Quase que eu fiquei Só não me casei Pra não desgostar Meu cavalo pangaré Eu levei Zezé pra ver Meu cavalo pangaré A Zezé não foi com ele Nem ele foi com a Zezé Mas como é impossível O vaqueiro andar a pé Prefiri perder a noiva Que perder meu pangaré Quase que eu fiquei Noivo da Zezé Só não me casei Pra não desgostar Meu cavalo pangaré Quase que eu fiquei Noivo da Zezé Só não me casei Pra não desgostar Meu cavalo pangaré Quase que eu fiquei Noivo da Zezé Só não me casei Pra não desgostar Meu cavalo pangaré Eu levei Zezé pra ver Meu cavalo pangaré A Zezé não foi com ele Nem ele foi com a Zezé E como é impossível O vaqueiro andar a pé Prefiri perder a noiva Que perder meu pangaré Quase que eu fiquei Quase que eu fiquei Noivo da Zezé Só não me casei Pra não desgostar Meu cavalo pangaré A Zezé Verão pangaré A Zezé Verão pangaré A Zezé Verão pangaré Obrigado.